Olá meninas, olá meninas, mais um vídeozinho do mundo do TBA com vários assuntos hoje. A gente já tinha R6n, de novo esse cara é R6n, vai fazer com ele umas ruas aí. É engraçado, olha, a gente fala sobre perigo no trânsito, essas coisas, atropelamento, olha, duas senhoras com a passarela lá e o moleque deu a volta lá. Por que que as senhoras não fazem o mesmo? Pois estão reclamando a política. Ah, e não fazem nada para diminuir os acidentes, fazem? O problema é que a população não usa os materiais feitos. Daí dá problema, né velho? Daí vamos voltar aqui. Tava pensando nesse dia, nossa, eu tava olhando no YouTube, eu tô viciado em YouTube, sério. Eu adoro ficar em YouTube o dia inteiro. É o que é o mais simples. Se você for buscar por conteúdo, vamos falar assim. Pegar por conteúdo, ah, motovlog. Motovlog tem bastante velho. Mas decaiu, caiu tudo a maioria. Perdeu o conteúdo, perdeu a qualidade. Perdeu a forma de ser, olha quanta motovlog. Legal, top. Então decaiu bastante, olha. Porque, tipo assim, a pessoa não faz o motovlog pra mostrar o seu dia a dia. Ela só hoje, só mostra as peripécias. Ah, eu vou andar 30 e 80 no corredor. Eu vou andar a grava 190 na BR. Ah, eu vou passar no túnel cortando o giro. Ah, velho. Quem é que faz isso tá necessitando de alguma coisa a mais, velho. É, pessoa que tá carente. Só pode, velho. É complicado. Não fala sobre a realidade do Brasil. Não fala sobre o que deve mudar no Brasil. Não fala sobre o que deve mudar no Brasil. Olha, e vamos. Ah, XR300. Olha o radão. O que é isso? 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 Agora a pessoa já acabou... Fazendo vídeo somente pra quê? pra se mostrar... Ai, eu vou estar do grau novo. De grau. Vai daí? Sua moto está preparada para o Willy? Ah, não é não Cara, pega um cara que faz o Willy aí E coloca do lado de um cara desse Que gosta de ficar dando grauzinho à toa O cara do Willy, velho Vai desossar esse cara Vai humilhar Vai ver mais cidadinha Rebaixei O cara do Willy vai Humilhar O carinha Que fica dando grauzinho Ah, fica tirando um rachinho? Um rachinho aqui e outro ali Tudo bem, né, velho Mas não estou da hora também Não acha mais nada Porque os caras estão tudo No lotinho de final dos demônios E daí fica nessa Ah, eu dou mais grau que você Eu dou grau a 190 O outro não passa de 120 Ah, eu vou colocar um kick-shift Para ver se eu dou mais grau Ah, dá para bota, velho Ah, dá para o outro Ah, dá para o outro Ah, dá para o outro Olha, o doadirrãzona Ah, ele Vem em mim o doadirrã Imagina o animal doadirrãzona Isso é louco Ah, dá para o outro E aí O que é isso? Então, o que que eu tava falando? Aí deu branco Ah, então Os caras só fazem as vezes pra você aparecer, velho É só finalzinho de semana, a pessoa não anda E fica ridículo isso, né, velho É foda É, velho, é foda, é foda as coisas assim Daí o pessoal só sabe ficar dando pneus tontos, idiotas Sei nada disso Mas é isso aí Tô mandando de boa aqui Até o próximo vídeo que fui É nada Tchau Tchau Tchau